Senhoras e senhores, estamos aqui já a postos. O espetáculo foi estudado, preparado, foi ensaiado até ao mais ínfimo pormenor. Os músicos no seu lugar, as luzes vão acender-se, o som é o melhor. Para mim, gostaria de ser um prazer, uma honra, é mesmo um privilégio poder dar o toque, fazer o gesto que anunciou o começo do movimento desta máquina de música. Em verdade, nos digo que finalmente vinha convosco o cantor. Gostava de estar aí, a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado. Pois isto de cantar é muito mais difícil, cá deste lado. Às vezes vocês daí, nem sonham que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente Quem canta, quem gostiza as coisas, também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho, como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é pra vocês, e só pra vocês, a canção nasceu. Às vezes ficar aí, é fácil, é melhor que estar aqui. É fácil estar aí sentado, por isto ou por aquilo, julgar quem canta cá deste lado. Gostava de vos ver aqui, aqui ao pé de mim e não aí. E assim seria bem diferente, fazia da canção um palco para toda a gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho, como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é pra vocês, a canção nasceu. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho, como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é pra vocês, e só pra vocês, a canção nasceu. Gostava de vos ver aqui.